Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. Hoje dia primeiro, primeiro dia do ano, vamos aí com mais uma denúncia. E você também pode mandar sua denúncia através do 48 9208 2557. Ou se você quiser mandar o seu relato, texto, o WhatsApp é para autorelato e o texto é para o e-mail rederock2021.gmail.com Bom, vamos ler aqui um relato que foi me enviado e eu quero que você preste muita atenção. Já vai dando seu like aí no vídeo, vai se inscrevendo e vai compartilhando na sua rede social. Tá bom pessoal? Vamos lá então. Bom dia Marcelo Rock, tudo bem? Bem, meu nome é Davi, eu fui nascido e criado na Ilude. Nasci no mesmo ano e no mesmo mês que a Ilude foi inaugurada. Em dias diferentes. Ela foi inaugurada no dia 9 de julho de 1977. E eu nasci em 19 de julho de 1977. Então, a minha mãe já frequentava juntamente com as minhas vizinhas, que algumas já faleceram na Ilude. Então, ela me levava acreditando que era a instituição, ou que a instituição fosse uma igreja séria. Então, comecei a me interessar por ela. E tive um desejo ainda, criança, de ser um pastor. Com 12 anos, entrei na aula dos candidatos a obreiros. E quando, na época de eleição, a Universal estava apoiando o Collor. Collor de Mello. Quem não lembra dele, né? Aquele que o Macedo disse que, quando ele confiscou tudo, ou o dinheiro da população brasileira, ele dava gargalhada. O Macedo dava gargalhada. Isso são palavras do próprio Macedo. Dava gargalhadas, porque o Collor beneficiou apenas ele neste país. E quem era o pastor responsável para a igreja de Rialengo? Na época, era o tio do Davi Vieira. Olha só. Que não posso falar o nome. E como ele gritava com a gente, dizendo... Aquele obreiro, obreira, ou candidato a obreiro, que não votar no Collor, estaria com a sua alma já no inferno. E que aquele obreiro ou obreira que não votasse no Collor ia ser retirado de obreiro. E o candidato a obreiro não seria levantado. E que tinha que provar que tinha votado no Collor. Chegava a espumar pela boca. Parecia um cachorro com raiva. Agressivo. Muito agressivo. Parecia que ia morder a gente, intimidando, ameaçando. Achei tudo aquilo um verdadeiro absurdo. Pois nunca poderia imaginar um homem que se dizia santo falar daquela maneira como ele estava falando com a gente. Até poderia falar, porém, com a educação. Uma coisa que eles não têm. Pois só quando realmente a pessoa entra lá que a gente passa a enxergar a realidade. As coisas... Enxergar a realidade das coisas. Então, o tempo foi passando. Me tornei tecladista. Daí, ilude. Olha a minha... Foi um inferno. A minha vida, não sei. Ele botou olha a minha. Foi um inferno. Não podia nada. Até fui ameaçado. Se eu não tocasse direito, ele ia bater em mim. E até chegou ao ponto de determinar pelo lado que ia ter que ir embora para a minha casa. Eu tinha que ir embora para a minha casa pelo meu lado esquerdo. E que não queria que eu fosse embora para a minha casa pelo lado direito. Se não, ele ia me tirar do teclado. Até no meu lado de ir embora para a casa, eles controlaram. Achei aquilo um verdadeiro absurdo também de querer tirar de mim a minha liberdade de ir embora para a minha casa. Pelo direito, esquerdo, de frente para trás que chegou a ser o fim da picada. Cômico e bizarro, ele bota aqui. Sem fundamento algum. Tantas coisas para eles se preocuparem e em ficar preocupados... Ficam preocupados por onde que eu ia ou deveria de ir embora para a minha casa. Totalmente ultrajante e vergonhoso. E que até eu consegui ser obreiro tecladista da igreja aí que tudo piorou a minha situação. Mesmo pois as cobranças dobraram. Além de tocar de graça para esses safados, ainda era obrigado a fazer a tal fogueira santa. Me engana que eu gosto, ele bota aqui. Eu nunca cumpri os meus votos e o pastor me olhando com a maior cara feia. Pois eu sabia que essa fogueira santa não funcionava. Eu nunca... E nunca vai funcionar. Pois isso é coisa do Macedo que é a grande... Que é a grande maracutaia. Ou a grande maracutaia dele. Com o objetivo de enganar as pessoas para tirar suas casas, seus apartamentos, seus carros, seus bens e ficar na dependência total de Deus. É uma grande mentira. E a história do tio Janjão, o conto do vigário, história de Peter Pan, da terra do nunca, que nunca, que nunca, repito, nunca acontece nada. E ainda toma uma boa noite cinderela. Eu fui tirado de obreiro por duas vezes por causa que nunca participei dessa maracutaia do Macedo. Pois nunca vi acontecer na minha vida e na vida das pessoas e dos meus amigos obreiros a tal bênção que eles sempre falam o que vai acontecer. Se der o seu carro, o seu apartamento, seus bens, seu patrimônio para eles, eles não passam de corruptos, enganadores, impostores, sujos, que se aproveitam da desgraça das pessoas para tirar vantagens. eu já vi pessoas do evangelismo entregando a chave do seu carro para esses mercenários da fé, charlatões, que um lugar com presente, com passado, sem futuro, e lá é um lugar que não precisa de magia, de mágica. Eles já andam cheios de truques. Bom, tá aí, mais um relato que eu quero que se você se viu nesse relato, quero que você comente aqui o que você pensa, o que você acha, o que você achou desse relato. Será que você um dia também já foi obrigado a fazer fogueira santa? Você é ex-obreiro? Você é ex-membro? Você é ex-de algum grupo da Universal? Você foi obrigado alguma vez a fazer alguma coisa dentro da instituição? Por favor, comente aí. Tá bom? Então, como eu disse, se você quiser mandar o seu relato, você pode nos enviar o seu relato, o seu áudio relato ou também o seu texto aqui para o canal Vivo Pela Verdade. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal, dê o seu like, nos ajude compartilhando. Compartilhe com um amigo seu aí. Coloque aí para um amigo seu que você pensa, você acha que vai gostar do vídeo que eu quero que você indique o nosso canal. Tá bom? Se você não assistiu o último vídeo que nós fizemos, assista o último vídeo e se você gostar do conteúdo, não saia do vídeo sem dar o seu like e se você gostar mesmo do conteúdo, pega e envie para alguém, um amigo seu. Envie para um amigo seu. Tá bom? Se você está chegando aqui agora no canal, faça um tour aí pelo canal. Além de assistir esse vídeo que eu estou te indicando, assista ele e assista também outros vídeos aqui do canal. Tá bom? Um forte abraço e Deus abençoe o seu início de ano, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, eu tenho certeza que esse ano será um ano de muita esperança. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho